Um homem assaltou um estabelecimento comercial no centro de Serrinha, aproximadamente às 18 horas e 40 minutos da noite desta terça-feira, dia 10 de maio. Segundo o boletim de ocorrência, a guarnição da polícia militar recebeu informe de que um homem de camiseta azul roubou um celular, roupas e uma quantia de 70 reais de uma loja situada na rua Mariano Ribeiro e seguiu sentido a um banco andando normalmente. A guarnição foi ao local e confirmou o fato. Em seguida, fez-se rondas nas imediações do local, porém, não obteve êxito na localização do acusado e ter praticado o delito. A vítima foi orientada a registrar o boletim de ocorrência na delegacia de polícia para a adoção das medidas cabíveis. Reportagem Cival Anjos Tchau! 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 O pessoal está lá fora segurando o meu celular. O pessoal está aqui.